Menexeno de Platão, audiolivro. Para escutar mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Se quiser comprar o livro, confira o link na descrição. Sócrates, Menexeno, é da agora que você está vindo ou de outro lugar. Menexeno, da agora, Sócrates, mais precisamente, da sala do conselho. Sócrates, e que assunto especial o levou até o conselho? Ou por acaso acredita que já completou sua educação e filosofia, e, possuindo o suficiente, imagina-se pronto para voltar-se aos assuntos mais elevados? Será que está, com a sua idade, tentando nos governar, ó homem admirável, a nós que somos anciãos, para que a sua família jamais deixe de nos oferecer um governante? Menexeno, se você, Sócrates, permite e aconselha que eu governe, farei isso com o maior prazer. Mas se não, não. Contudo, fui agora ao conselho por ter sido informado de que ele está prestes a eleger quem irá discursar em honra aos mortos. Você sabe que eles pretendem organizar cerimônias fúnebres. Sócrates, assim, claro. E a quem elegeram? Menexeno, a ninguém. Adiaram para amanhã? Acredito, porém, que serão eleitos ou Arquino ou Dion. Sócrates, em verdade, Menexeno, muitas vezes corre-se o risco de ser belo morrer na guerra. Pois, mesmo quem teve seu fim na pobreza, recebe bela e magnífica sepultura, e recebe louvores dos homens sábios, mesmo sendo insignificantes, e não de qualquer um que faz elogios ao acaso, mas sim de quem leva muito tempo preparando discursos. Esses homens louvam tão belamente que, ao dizer o que cabe ou não a cada um, ornando com as mais belas palavras, enfeitiçam as nossas almas, Enaltecem a cidade de todas as maneiras, elogiam os que morreram na guerra, todos os nossos antepassados e também a nós mesmos, que ainda estamos vivos, de um jeito que eu mesmo, Menexeno, fico me sentindo muitíssimo nobre sendo louvado por eles. Cada vez que me deixo escutar e encantar, penso imediatamente ter me tornado maior, mais nobre e mais belo. É comum que, em muitas dessas ocasiões, me acompanhem comigo e escutem tais discursos homens estrangeiros para quem eu, imediatamente, me torno mais majestoso. Acho que eles sentem em relação a mim o mesmo em relação à cidade, achando-a mais admirável do que antes, persuadidos por quem estava discursando. Na verdade, em mim, essa veneração permanece por mais de três dias, e de tal modo ressoante a prosápia e a prosódia do a dor penetra em meus ouvidos que, penosamente, no quarto ou quinto dia, eu me relembro de quem realmente sou e percebo em que lugar da terra estou. Até então, faltava pouco para pensar que estava morando na ilha dos bem-aventurados, a tal ponto são safos os nossos oradores. Menéxino Puxa, Sócrates, você sempre zombando dos oradores. Mas eu acredito que dessa vez o escolhido não terá muito sucesso. Pois a eleição pegou a todos completamente de surpresa, e o orador provavelmente será obrigado a improvisar. Sócrates Porque, meu querido, cada um deles já tem discursos preparados, e, ao mesmo tempo, não é difícil improvisar sobre tais assuntos. De fato, se fosse necessário falar bem de atenienses na presença de Peloponésios ou de Peloponésios, na de atenienses, aí sim seria preciso um bom orador para persuadir e obter renome. Mas quando alguém argumenta na presença daqueles mesmos a quem se elogia, falar bem não me parece grande efeito. Menéxino Acha que não, Sócrates? Sócrates Com certeza que não, por Zeus. Menéxino Menéxino Então pensa que você mesmo seria capaz de falar, se fosse necessário, e o conselho tivesse escolhido. Sócrates Pois, para mim, Menéxino, não acho nada espantoso que eu seja capaz de discursar, uma vez que Calíder ter como mestre aquela que com certeza não é insignificante em retórica, mas, pelo contrário, tem formado muitos e bons oradores, dos quais um se distinguiu entre os helenos. Menéxino Péricles, filho de Chantipo Menéxino E quem seria ela? Você está falando de Aspasia, não é verdade? Sócrates Pois é dela mesmo que falo, e, também de Conos, filho de Metróbio. Esses são meus dois mestres, ele de música, ela de retórica. Logo, não é nada espantoso que um homem assim educado seja há de no falar. Mas mesmo quem foi educado de um jeito inferior ao meu, tenha sido ele educado em música por Lampro ou em retórica por Antifonte de Ramanunte, esse também seria capaz de ser honrado louvando atenienses para atenienses. Menéxino E se você fosse discursar, o que falaria? Sócrates Eu, de minha parte, provavelmente nada. Mas ontem mesmo ouvi com atenção Aspasia enquanto discursava uma oração fúnebre sobre esses homens. Pois ela ouviu isso que você estava falando, que os atenienses estavam se mexendo para escolher quem discursaria. Então, de improviso, expôs para mim uma parte daquilo que seria conveniente dizer, enquanto a outra já havia preparado, quando, me parece, organizar a oração fúnebre que Péricles proferiu, fazendo um retalho com fragmentos daquele discurso. Menéxino E você conseguiria lembrar o que Aspasia lhe disse? Sócrates Se eu não me enganar De fato, eu recebia lições dela e por pouco não tomava umas pancadas por causa da minha falta de memória. Menéxino Por que então você não o profere? Sócrates Mas devo me precaver para que a Mestra não se irrite comigo, por eu tornar público o discurso dela. Menéxino De jeito nenhum, Sócrates Mas fale, e você me alegrará muito se quiser falar ou como Aspasia ou como qualquer outro, mas simplesmente fale. Sócrates Mas provavelmente você rirá de mim, se eu, mesmo sendo um velho, parecer que estou fazendo crianças. Menéxino De jeito nenhum, Sócrates Mas fale de todo modo. Sócrates Pois bem, sem dúvida eu devo te agradar, ao ponto que, se você me pedisse para dançar tirando a roupa, por pouco não faria isso para sua diversão, já que estamos sozinhos. Mas então ouça, pois é ela, como penso, falava começando o discurso a respeito dos mortos da seguinte maneira. Quanto às ações, estes homens, pela sorte que lhes coube, recebem de nós aquilo que é conveniente e marcham pelo caminho fixado pelo destino, escoltados publicamente em cortejo funebre pelos cidadãos e, privadamente, pelos familiares. Porém, quanto ao discurso, a lei estabelece e considera a esses homens uma honra que ainda precisa ser feita e que é um dever fazê-la. Pois, é com um discurso bem pronunciado que a memória retém as ações bem realizadas, e se faz a homenagem dos que ouvem para quem as praticou. É preciso um tal discurso capaz de louvar devidamente os que morreram, porém também capaz de exortar amavelmente os que estão vivos, encorajando aos descendentes e irmãos a imitar a virtude deles, e confortando os pais, mães e quaisquer antepassados que ainda estejam vivos. Mas que discurso se revelaria com tal forma para nós? E de que ponto poderíamos começar com equidade a louvar esses valorosos homens, eles que, enquanto vivos, encantavam os seus por causa da virtude e deram a vida em troca da salvação dos sobreviventes? Parece-me natural que, por terem se tornado homens valorosos, assim eles devam ser elogiados. E tornaram-se bons por terem nascido de homens bons. Por isso, primeiramente, começaremos a celebrar a origem nobre desses homens, e em seguida a sua criação e educação. Depois disso, ilustraremos quão belos e dignos eles mostraram ser os resultados de suas ações. Assim, em primeiro lugar, advém da nobreza dos ancestrais a sua origem, que não era estrangeira, e revela que esses descendentes não são imigrantes na Terra, vindos de qualquer outro lugar, mas nascidos da Terra que viviam e habitavam sua verdadeira pátria, alimentados não por madrastas como os outros, e sim pela própria mãe, a Terra em que habitavam, e agora que pereceram eles jazem no recinto familiar que os gerou, criou e acolheu. É mais justo, então, começar pela celebração dessa mãe, pois, assim, ao mesmo tempo também a sua nobre estirpe é celebrada. De fato, nossa Terra é digna de ser enaltecida por todos os homens, e não apenas por nós, e isso por muitos e diferentes motivos. O primeiro e mais importante é porque ela tem a sorte de ser amada pelos deuses. Atesta nosso argumento a discórdia e a luta dos deuses que por ela se rivalizavam. Se os deuses louvaram esta Terra, como então não seria justo ela ser louvada por todos os homens em unísono? Em segundo lugar, seria justo louvá-la, porque naquele tempo em que toda a Terra produzia e gerava toda a sorte de animais, ferozes e domesticáveis, nesse tempo, nossa Terra exibia-se estéreo e purificada de feras e animais selvagens. Dentre os animais, escolheu para si e gerou o homem, aquele que supera todos os outros em entendimento e o único que honra os deuses e a justiça. E para este argumento há uma grande prova, a de que nossa Terra gerou os ancestrais nossos e os destes homens. Pois todo aquele que gera, proveu o sustento suficiente à sua cria, e, com isso, é evidente que a mulher que verdadeiramente é mãe se distingue daquela que não é, mas finge ser, por não levar consigo as fontes de nutrição de seu rebento. Nossa Terra e, ao mesmo tempo, mãe fornece uma prova irrefutável de que concebeu os homens. Ela foi a primeira e a única, naquele tempo, a fornecer como alimento à humanidade o fruto do trigo e da cevada, com a qual a raça humana se alimenta da melhor e mais bela maneira, uma vez que ela mesma concebeu esse animal. E mais para a Terra do que para a mulher, tais provas convém aceitar. De fato, não é a Terra que imita a mulher na concepção e gestação, e sim a mulher que imita a Terra. E ela não recusou esse fruto, mas o compartilhou com os outros. E depois disso, concedeu aos descendentes o azeite, útil contra as fadigas. Nutri-os, fortificou-os até a juventude, e depois introduziu como seus governantes e mestres os deuses, cujos nomes convém omitir, pois todos os conhecemos, e eles organizaram a nossa vida quanto aos hábitos diários, instruindo os primeiros nas artes educando na aquisição e utilização de armas para a defesa do território. Nascidos assim e assim educados, os ancestrais destes homens mortos viviam a Constituição que estabeleceram, a qual com equidade convém mencionar brevemente, porque a Constituição é o alimento dos homens, dos bons, se ela é bela, e dos maus, se ela é má. Faz-se necessário, portanto, demonstrar que nossos antepassados foram educados em uma bela Constituição, e é por causa dela que aqueles homens foram bons e, também são os de hoje, dentre os quais se encontram aqueles que morreram. Pois essa Constituição, que era de antanho e a mesma de agora, é o governo dos melhores, sobre a qual agora vivemos como cidadãos e que se tem mantido, desde aquela época, a maior parte do tempo. Alguns a chamam de democracia, outros, conforme lhes agrade, porém é, na verdade, uma aristocracia com o consenso da maioria. Reis, nós sempre os tivemos. Às vezes os são pela origem, às vezes, pela eleição, mas o poder da cidade é frequentemente da maioria, que concede as magistraturas e o poder àqueles que, para cada caso, lhes parecem ser os melhores. E nem por fraqueza, nem por pobreza ou por orfandade, alguém é expulso. Tampouco é reverenciado pelos atributos contrários, como acontece nas outras cidades. Há apenas um critério. Quem aparenta ser sábio ou honesto pode comandar e governar. A causa desse nosso sistema político é a igualdade de nascimento, pois as outras cidades são compostas de homens de todo tipo e heterogêneos, de sorte que também seus regimes políticos são heterogêneos, tiranias e oligarquias. Nelas, alguns vivem como servos, outros como senhores, considerando assim uns aos outros. Mas nós e os nossos, por termos nascido irmãos de uma mesma mãe, não julgamos digno sermos servos e senhores uns dos outros, e nossa igualdade de nascimento nos constrange, naturalmente, a buscar também a igualdade perante a lei e, por nenhuma razão, a nos submeter uns aos outros nem pela fama nem pela inteligência. Por causa disso, os pais destes homens e os nossos, assim como eles próprios, foram criados em total liberdade e, tendo crescido de modo formidável, deram mostras de números e belos feitos a todos os homens, privada e publicamente, crentes da necessidade de, em nome da liberdade dos helenos, lutar contra helenos, e em nome de todos os helenos, lutar contra os bárbaros. De como se defenderam de Almoupio e as Amazonas, quando estes atacavam nossa terra, e outros ainda antes desses, e como defenderam os argivos frente aos cadmeus e os heráclidas, frente aos argivos, o tempo é curto para fazer um relato digno. A de mais, os poetas, eneando belas canções, já desvelaram a virtude deles. De fato, se intentássemos organizar estes eventos com um simples discurso, rapidamente nos revelaríamos inferiores. Por causa disso, parece-me melhor omitir tais casos, pois eles já têm o seu devido valor. Pelo contrário, os feitos pelos quais, até esse momento, nenhum poeta ganhou fama digna por contar temas dignos e ainda estão no esquecimento, estes é o julgo necessário mencionar, louvando-os e solicitando que outros produzam odes e poesias apropriadas àqueles que realizaram estes feitos. Dos fatos a que me refiro, este é o primeiro. No tempo em que os persas imperavam na Ásia e escravizavam a Europa, os filhos desta terra, nossos ancestrais, os repeliram e deles é justo e necessário relembrar primeiro e louvar a sua virtude. E se alguém pretende louvá-los belamente, é preciso contemplá-la transportando-se por meio do discurso para aquela época, quando toda a Ásia era escravizada pela terceira vez pelo rei. O primeiro deles foi Ciro que, tendo dado a liberdade aos persas, ao mesmo tempo subjugou seus concidadãos e os senhores medos com a mesma arrogância, governou o resto da Ásia até o Egito. O seu filho fez o mesmo com o Egito e a Líbia e até onde ele conseguiu chegar. O terceiro foi Dário, que delimitou por terra a fronteira do Império até os citas, e com os navios, dominou o mar e as ilhas, ao ponto de não haver nenhum adversário à sua altura. Também as opiniões de todos os homens foram escravizadas. Assim, o Império Persa submeterá muitos, grandes e belicosos povos. Então, depois de acusar a nós e aos eritreus, pretestando que havíamos conspirado contra Sardes, Dário enviou mil e quinhentos homens em barcos e navios e trezentos navios sob o comando de Dates e disse que ele retornasse trazendo os eritreus e atelienses, se ele quisesse manter a própria cabeça. Dates, então, tendo navegado para Eretria, capturou em três dias homens que, entre os helenos de então, estavam entre os mais estimados quanto à guerra, e não eram poucos, e para que ninguém fugisse examinou o território deles do seguinte modo. Após ter chegado às fronteiras de Eretria, seus soldados se posicionaram de uma ponta do mar à outra, uniram-se às mãos e percorreram toda a terra, para que pudessem dizer ao rei que nenhum havia escapado. Com essa mesma intenção, desceram por Mar de Eretria até Maratona, crentes de que estavam prontos para capturar os atelienses com a mesma posição com que haviam atrelado os eritreus. Quando algumas destas ações já haviam sido feitas e outras estavam em andamento, nenhum dos helenos saiu em auxílio dos eritreus nem dos atelienses, salvo os lacedemônios, e eles de fato chegaram no dia seguinte à batalha, enquanto todas as outras cidades, cheias de medo, contentando-se com a sua própria segurança, permaneceram inativas nesse momento. Ao retornarmos a esse tempo, com efeito é possível compreender a virtude daqueles homens que, em Maratona, esperaram o exército dos bárbaros, castigaram a arrogância de toda a Ásia e foram os primeiros a erguer troféus de vitória sobre os bárbaros, liderando e ensinando os demais que o poder persa não era imbatível, e que toda a grandeza e riqueza se rendem à virtude. Portanto, eu afirmo que aqueles homens são pais não apenas de nossos corpos, mas sobretudo de nossa liberdade e da de todos que habitam esse continente, pois, olhando com atenção esse feito, os helenos ousaram a arriscar-se nas batalhas seguintes em nome da sua segurança, e com isso se tornaram discípulos dos varões de Maratona. Deve-se, portanto, atribuir a eles neste discurso o primeiro posto de valentia. E o segundo posto aos homens que ao redor da Salamina e no Artemísio travaram um combate naval e venceram. Muito a respeito destes homens se poderia narrar, como resistiram os ataques por terra e por mar, e como os repeliram. O que me parece ser o mais belo a respeito destes homens, no entanto, isso eu recordarei, já que eles completaram o feito começado pelos varões de Maratona. De fato, estes mostraram aos helenos somente que por terra eles eram capazes de se defender de muitos bárbaros com poucos homens, porém, com as naus, ainda era desconhecido o resultado e os persas tinham a fama de serem invencíveis por mar, tanto pela quantidade e riqueza da frota, quanto pela técnica e força. Logo, é digno louvar isso acerca dos homens que, outrora, travaram a batalha naval, pois puseram fim ao medo dos helenos e acabaram com o temor que tinham de numerosos navios e homens. Por ambos, os que combateram em Maratona e os que por mar guerrearam em Salamina, os demais helenos foram educados. Por eles, aprenderam e se habituaram a não temer nem por terra nem por mar os bárbaros. Para o terceiro posto, falo, tanto por ordem cronológica quanto por virtude, da ação em Latéia em favor da salvação da Hélade, já desta vez unidos Lacedemônios e Atenienses. Eles todos repeliram a maior e mais difícil ameaça e, por causa da virtude, eles são agora enaltecidos por nós e, também o serão no futuro pelos nossos descendentes. Porém, mesmo depois disso, muitas cidades helenas ainda estavam ao lado dos bárbaros e o próprio rei anunciava o plano de novamente atacar os helenos. Por isso, é necessário que também por nós sejam lembrados aqueles que concluíram os feitos de seus antecessores em favor da completa salvação, limpando e banindo todos os bárbaros do mar. Foram estes os homens que travaram a batalha naval Neurimedonte, os homens que participaram da expedição a Chipre e os homens que navegaram até o Egito e muitas outras regiões. Deles é necessário recordar e agradecer, pois conseguiram que o rei, temeroso, voltasse a mente para a sua própria salvação, ao invés de planejar a ruína dos helenos. Toda a cidade suportou essa guerra contra os bárbaros até o fim em favor dos seus cidadãos e dos demais que falam a mesma língua. Porém, quando houve a paz e a nossa cidade era respeitada, caiu sobre ela aquilo que costuma acontecer da parte dos homens para aqueles que obtêm êxito. Primeiro, a rivalidade, e da rivalidade, a inveja. E, involuntariamente, isso conduziu a cidade à guerra contra os helenos. E quando começou a guerra, se bateram com os lacedemônios em Tanágora, combatendo pela liberdade dos biócios. Embora a guerra tenha sido arduamente disputada, a ação seguinte foi decisiva. Enquanto os lacedemônios partiam, retirando-se e abandonando os biócios a que vieram socorrer, os nossos homens, vencedores em Enófica, em três dias trouxeram de volta os que haviam sido injustamente exilados. Esses homens foram os primeiros, depois das guerras pérsicas, que ajudaram, em nome da liberdade, helenos contra helenos. Eles agiram como homens nobres e, tendo conseguido a liberdade de quem vieram ajudar, foram os primeiros a serem reverenciados pela cidade e a receberem esse monumento. Depois disso, muitas outras guerras aconteceram, quando todos os helenos se dirigiram a nós e devastaram nosso território, pagando indignamente a gratidão à nossa cidade, enquanto os nossos, depois de vencerem a batalha naval e capturados os líderes lacedemônios em Esfagia, embora fosse possível esmagá-los, tiveram piedade deles, libertaram-nos e concluíram a paz, acreditando que, contra um povo da mesma raça, deve-se combater até a vitória, mas não destruir a comunidade dos helenos por causa de um ressentimento particular de uma cidade. Já contra os bárbaros, deve-se combater até a ruína deles. É justo, portanto, louvar esses homens que guerrearam nessa guerra e aqui jazem, pois deram mostras de que, se alguém algum dia afirmou que, na guerra anterior, qualquer um fora superior aos atelienses, não afirmou verdadeiramente. Eles, naquele templo, provaram isso, ao sobressaírem na guerra quando a Elad estava em dissensão, e ao subjugarem os líderes dos outros povos helenos, vencendo em uma causa particular aqueles que, em outra época, ajudaram a vencer os bárbaros em uma causa comum. Uma terceira guerra, depois dessa paz, imprevista e terrível aconteceu, na qual muitos e valorosos homens foram mortos e aqui jazem. Muitos deles morreram ao redor da Sicília, mas erigiram numerosos troféus pela liberdade dos leontinos, pelos quais navegaram até aquele lugar para socorrê-los, cumprindo os juramentos. No entanto, por causa da extensão da navegação, a cidade se encontrava em dificuldades e não tinha condições de ajudá-los. Renunciaram a esta guerra e sofreram revezes. A eles, no entanto, os inimigos, depois de haver contra eles combatido, fazem-lhes mais elogios por causa da sua temperança e virtude do que para com seus próprios aliados. Muitos pereceram também nas batalhas navais no Elesponto, depois de um só dia capturar todas as naus dos inimigos e de terem vencido muitas outras também. Quando afirmo que algo terrível e inesperado aconteceu nessa guerra, refiro-me com isso ao fato de os outros helenos terem chegado a tal nível de rivalidade contra a nossa cidade que ousaram negociar com o mais odioso inimigo, o rei, a quem antes, em comunhão conosco, haviam expulsado. Em causa particular, trouxeram-no como aliado, um bárbaro contra os helenos, e contra a nossa cidade, todos os helenos e bárbaros se uniram. Nisso, certamente, ficou evidente a força e a virtude de nossa cidade, pois, quando já a consideravam derrotada e seus navios capturados em Mitilene, enviaram em ajuda sessenta navios nas quais embarcaram os próprios cidadãos e, mostrando-se homens reconhecidamente valorosos, venceram os inimigos e libertaram os amigos. Porém, sobreveio-lhes uma sorte ou merecida e não foram recolhidos do mar os mortos para serem enterrados aqui. Deles também é necessário sempre recordar e elogiar. Graças à sua virtude, não vencemos apenas essa batalha naval, mas toda guerra. Graças a eles, a cidade ganhou a fama de que jamais poderia ser subjugada em uma guerra, nem mesmo por todos os homens, reputação merecida, pois se fomos derrotados, não foi pelas mãos alheias, mas sim pelos nossos próprios desacordos. Nós ainda hoje não fomos vencidos por aqueles inimigos, apenas pelas nossas próprias mãos vencemos e fomos vencidos. Depois, quando a calmaria e a paz se restabeleceram entre as cidades, uma guerra intestina entre nós foi travada, de tal modo que, se fosse destinado aos homens ter dissensões, ninguém desejaria que sua própria cidade de outro modo fosse atingida por essa doença. Com que felicidade e familiaridade os cidadãos do Pireu e os da cidade se mesclaram contra a expectativa de todos os outros helenos? Com que moderação acabaram com a guerra contra os helenos? E a causa de tudo isso não foi outra não ser o parentesco, que proporciona uma sólida e congenital amizade, não por palavras, mas por ações. É preciso, portanto, reter na memória os homens mortos de ambos os lados nessa guerra e reconciliá-los na medida do possível, com preces e sacrifícios em ocasiões como esta, rogando aos superiores, uma vez que nós mesmos já estamos reconciliados. Pois não se atracaram por maldade ou ódio, senão por infortúnio. E nós, que ainda vivemos, somos testemunhas disso, sendo da mesma linhagem que eles, perdoamo-nos mutualmente tanto pelo que causamos quanto pelo que sofremos. Depois disso, quando houve uma completa paz entre nós, a cidade se manteve tranquila. Perdoaram os bárbaros, posto que, ao sofrerem os males causados por ela, defenderam-se de modo suficiente, porém eles se indignaram com os helenos, ao relembrarem como retribuíram o favor que um dia haviam concedido, pois, eles se uniram aos bárbaros, suprimiram as naus que um dia salvaram, e derrubaram as muralhas como recompensa por nós termos impedido que as deles caíssem. A cidade, então, decidiu não mais defender os helenos caso fossem escravizados uns pelos outros ou pelos bárbaros, e desse modo passou a viver. Quando tínhamos isso em mente, os lacedemônios, considerando que nós, os defensores da liberdade, estávamos enfraquecidos e que, a partir de então, era tarefa deles escravizar as outras cidades, puseram isso em prática. E qual a necessidade de prolongar-se a respeito disso? Pois nem de tempos antigos nem de homens antigos são as ações subsequentes a que me referi. Nós mesmos sabemos como, apavorados, vieram pedir ajuda a nossa cidade, os primeiros dos gregos, os argivos, biócios e o coríntios, e o que é mais maravilhoso de tudo, o próprio rei chegou com tal dificuldade que de nenhum outro lugar, a não ser dessa cidade, poderia prover a sua salvação, esta cidade que, em outros tempos, esteve empenhado em destruir. De fato, se alguém quisesse acusar a cidade de injustiça, acusaria com correção apenas se dissesse que ela sempre se mostra excessivamente piedosa e dedicada aos mais fracos. Em verdade, naquele tempo, não foi capaz de ser firme nem de manter a decisão tomada, a de não socorrer nenhuma cidade que havia sido injusta com ela, enquanto elas estivessem sendo escravizadas. Voltou atrás da decisão e partiu para socorrê-las, e tendo assistido aos helenos, a cidade os afastou da escravidão, de modo que elas permaneceram livres até que elas mesmas se escravizaram umas às outras. Ao rei, não se atreveu a socorrer, por respeito aos troféus de maratona, salamina e plateia. Consentiu, porém, que exilados e voluntários, e apenas eles, fossem ajudá-lo e, reconhecidamente, os salvaram. Depois de reconstruírem as muralhas e de restabelecer a frota, a cidade se viu constrangida a guerrear e guerreou em favor de paros contra os lacedemônios. O rei, com medo da cidade, ao ver que os lacedemônios desistiam da batalha marítima, querendo-se afastar de nós, exigiu a rendição dos helenos do continente, aqueles que anteriormente os lacedemônios lhe haviam entregado, caso quiséssemos manter a aliança conosco e com os demais aliados, crendo que não desejávamos isso, para que isso fosse um pretexto legítimo para sua deserção. Mas enganou-se quanto aos outros aliados. Quiseram entregá-los coríntios, argivos, biossos e os demais aliados. Aceitaram, juraram entregar-lhe os helenos do continente, se ele estivesse disposto a conceder-lhes dinheiro. Nós fomos os múnicos a recusar a jurar e a entregar as cidades helenas. Assim, é sólida e sadia a nobreza e a liberdade de nossa cidade, por natureza hostil aos bárbaros, porque somos helenos genuínos e não mesclados com bárbaros. Não vivem conosco os filhos de Pelops, nem os de Cadmo, nem egípcios nem Danaos, nem tantos outros que, embora helenos por lei, são bárbaros por natureza, mas vivemos com nós mesmos, helenos, e não semi-bárbaros, de onde nasce na cidade um puro ádio à natureza estrangeira. Todavia, mais uma vez ficamos isolados porque não queríamos praticar a vergonhosa impenação de entregar helenos aos bárbaros. Chegados, pois, a mesma situação em que antes havíamos sido derrotados, com o auxílio do Deus, aceitamos a guerra. Com as naus, a muralha e nossas próprias colônias, empreendemos a guerra com satisfação, assim como os inimigos. Sem dúvida, fomos privados de homens valorosos nessa guerra, homens que em Corinto sofreram com um terreno irregular em Lequeu, com a traição. Também foram valorosos aqueles que libertaram o rei e expulsaram do mar os lacedemônios. De tais homens eu vos farei recordar e a vós, juntos, convém louvar e celebrar. Assim, dos homens que aqui jazem e de outros que pela cidade pereceram, são muitos e belos os feitos que já foram expostos, porém são ainda mais numerosos e belos aqueles que ainda faltam enumerar. Muitos dias e noites não seriam suficientes para quem se dispusesse a elogiar todos eles. É preciso que, ao trazê-los na memória, todos os homens exortem seus descendentes, tal qual acontece na guerra, a não abandonarem os postos de seus antepassados, nem a fugir como covardes. Eu mesmo, o filho de homens valorosos, vos exorto, agora e no futuro, aonde quer que eu cale de vos encontrar, também lembrarei e vos exortarei a se esforçar a serem o mais valorosos possível. Nesta ocasião, é justo mencionar aquilo que os pais nos encarregaram de transmitir aos sobreviventes, caso algo acontecesse quando se preparavam para afrontar os perigos da guerra. Direi-vos aquilo que deles próprios escutei e aquilo que diriam com prazer se tivessem o poder de fazê-lo, tomando como testemunho o que anteriormente disseram. Mas é necessário que vos considereis, como se deles próprios ouvísseis, a mensagem. Pois eles assim disseram. Filhos, que sóis filhos de nobres pais essa ocasião deixa manifesto. Pois, uma vez que é possível viver com desonra, preferimos antes cumprir as ações com nobreza do que lançar a vos e a vossos sucessores a injúria, do que envergonhar nossos pais e toda a linhagem que os precedeu, julgando que é indigna a vida de quem envergonha os seus. Para este tipo de homem não há nenhum amigo dentre os homens, nem dentre os deuses, nem sobre nem sob a terra, depois de ter perecido. E, portanto, necessário recordar as nossas palavras, e qualquer que seja a atividade a praticar, que se pratique com virtude, sabendo que, quando ela é abandonada, todas as riquezas e atividades são vergonhosas e vis, já que nem a riqueza produz beleza a quem a adquiriu sem umbrudade, pois ele é rico para os outros, não para si mesmo, nem a beleza do corpo nem a força, quando unidas a covardia e a beleza, se mostram apropriadas, mas inapropriadas, pois põem em evidência quem as possui, e revelam claramente a sua covardia. Todo conhecimento, se apartado da justiça e de outras virtudes, não é sabedoria, mas fraude. Por causa disso, em primeiro e em último lugar, a todo tempo e de todos os modos, empenhai-vos a agir com zelo para que, principalmente, venhais a superar a nós e a nossos ancestrais em glória. Caso o contrário, sabeis que, se em virtude nós sobressairmos a vós, a nossa vitória nos trará vergonha, e a nossa derrota, se formos vencidos, nos trará felicidade, sobretudo, seremos vencidos e vos vencedores, se vos dispusereis a não fazer mau uso da glória dos antepassados e a destruí-la, cientes de que para o homem que busca ter alguma valia, nada é mais vergonhoso que permitir ser louvado não pela sua própria fama, mas pela dos seus antepassados. As honras ancestrais são para os descendentes um belo e magnífico tesouro. No entanto, servir-se de um tesouro feito de riquezas e honras e não os legar aos descendentes, por falta de bens e reputação próprias, é vergonhoso e indigno de um homem. Se praticar destais conselhos, vireis a nós como amigos a casa de amigos, quando a sorte que lhes cabe vos trouxer. Porém, se for desnegligentes e covardes, ninguém vos acolherá com benevolência. As crianças dizem tais coisas. Aos nossos pais e mães ainda vivos, sempre se deve encorajar a suportar da melhor maneira possível o infortúnio, se este por acaso lhes ocorrer, e a não lamentar, pois não terão necessidade de mais lamentação, já que o infortúnio acontecido fornecerá suficiente pesar, mas acalmando-os e tranquilizando-os, devemos recordá-los que os deuses escutaram e realizaram as suas principais súplicas, porque não lhes suplicavam ter filhos imortais, mas sim filhos nobres e valentes, e esses bens que são os maiores, obtiveram. E não é fácil para um homem mortal que todas as coisas resultem em sua vida segundo o seu desejo. Suportando com coragem os infortúnios, pareceram que são pais de filhos corajosos e que eles mesmos também os são. Todavia, se cederem à dor, levantarão a suspeita de que não são nossos pais ou de que está mentindo aquele que vos louva. Nada disso é conveniente. Devem ser eles a nos elogiar com suas ações, fornecendo provas de que são homens e de que são filhos de homens. Em verdade, antiga máxima, nada em excesso, parece ser um belo dito. O homem que se vangloria de que sua felicidade depende apenas de si mesmo, ou próximo disso, e não de outros, cuja boa ou má sorte faria sua própria oscilar, a ele a melhor vir está à disposição. Esse é o homem moderado, esse é o homem corajoso e sensato. Esse homem, quando lhe chegam riquezas e filhos, e quando ele os perder, confiará ainda mais no provérbio. Pois, nem alegre nem demasiado triste ele se revelará, porque confia em si mesmo, e tais homens exigimos que sejam os nossos, desejamos e rogamos, e assim nós mesmos nos apresentamos hoje, nem indignados nem temerosos em excesso se tivermos de morrer neste momento. Rogamos, então, a nossos pais e mães que se utilizem desse pensamento para conduzir o restante de suas vidas, e saber que, sobretudo, não nos agradarão nem as lamentações nem os gemidos, e se os mortos têm alguma percepção dos vivos, seriam imensamente desagradáveis a nós se estiver desaflitos e suportando os infortunios com dificuldade. Porém, com leveza e moderação, assim nos agradariam. O nosso fim, a partir de então, será o que há de mais belo para os homens, e por isso convém mais celebrar do que lamentar. Quanto às nossas mulheres e filhos, cuidando deles, alimentando-os, e direcionando isso às suas mentes, mais facilmente será esquecido o nosso infortúnio, e viverão da maneira mais bela e correta, e mais agradável para nós. Para nós, é suficiente transmitir isso aos nossos. A cidade, recomendemos que ela cuide de nossos pais e jovens. Estes, educando com convenientemente, aqueles, amparando dignamente na velhice. Porém, já sabemos que mesmo que nós não a exortemos, ela cuidará deles suficientemente estas palavras, o filhos e genitores dos mortos, eles me encarregarão de vos transmitir, e eu, com maior zelo de que sou capaz, as transmito. De minha parte, rogo aos filhos, em nome deles, que os imiteis, e aos progenitores, que sejais confiantes, pois, privada ou publicamente, vos acolheremos e cuidaremos na velhice, sempre que a cada um de nós vos encontramos. Sobre a cidade, vós, sem dúvida, conheceis a sua dedicação, afinal, desde que estabeleceu leis em favor dos filhos e dos pais dos mortos em guerra, ela cuida deles. Mais do que aos outros cidadãos, delega máxima autoridade para que os pais e mães não sofram injustiças, enquanto aos filhos, a própria cidade ajuda a criar, empenhando-se em tornar a orfandade algo desconhecido, colocando-se no papel de pai enquanto são crianças. Quando chegam à maturidade, a cidade os envia para a posse de seus bens, depois de revesti-los com as armaduras. Ela os ensina e os faz lembrar dos costumes dos pais, entregando-lhes os instrumentos da virtude dos ancestrais, e, ao mesmo tempo, sob um bom auspício, permite que se dirijam pela primeira vez ao lar paterno para governarem com força, revestidos de suas armas. E ela jamais deixa de honrar aqueles que morreram, e a cada ano ela mesma realiza publicamente cerimônias que a costume celebrar-se privadamente. Além disso, estabelece concursos atléticos, rípicos e musicais de todos os tipos, e ela, naturalmente, coloca-se na posição de herdeira e filha dos que morreram. Diante dos filhos, o lugar do pai, diante dos pais, o lugar de tutor, cuidando com diligência de todos em todo e qualquer momento. Considerando, pois, estas reflexões, é necessário suportar o infortúnio com mais tranquilidade. Assim sereis mais queridos tanto para os mortos quanto para os vivos, livres para cuidar e receber cuidados. E agora, vos e todos os demais, tendo já lamentado os mortos publicamente conforme a lei, retiraí-vos. Esse foi, Menêxino, o discurso de Aspaz e de Mileto. Menêxino, por Zeus, Sócrates, bem-aventurada é, segundo você diz, Aspaz e a Ciel é capaz de, sendo mulher, compor discursos como esse. Sócrates, mas se você não acredita, venha comigo para escutar ela discursando pessoalmente. Menêxino, muitas vezes, Sócrates, eu já me encontrei com ela por acaso e sei muito bem como ela é. Sócrates, e então? Não está admirado com ela e não está agradecido hoje pelo seu discurso? Menêxino, muitíssimo agradecido, Sócrates, a ela ou a qualquer outro que tenha proferido esse discurso para você. E, além disso, sou ainda mais grato àquele que o pronunciou para mim. Sócrates, eu também estaria. Mas, olhe lá, de jeito nenhum me denuncie, para que no futuro eu possa transmitir muitos e belos discursos políticos dela. Menêxino, fique tranquilo, não te denunciarei. Somente, os transmita. Sócrates, assim será. Assim será. Assim será. Assim será. Assim será.